Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. A gente sempre está aqui para responder as perguntas de vocês. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões e eu já já vou dizer para vocês quem é que vai responder as perguntas que vocês fazem aqui. Lembrando que falando em pergunta, nós sempre podemos mandar as perguntas pelos seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou podem mandar para o nosso e-mail também. Qualquer uma das questões aqui serão tratadas com clareza e com firmeza e serão respondidas todas as perguntas. Está bem? Eu prometi para vocês que eu ia dizer quem é que vai fazer, quem é que vai responder as perguntas, mas eu tenho que dizer antes também que as perguntas podem ser mandadas pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Qualquer um dos dois vocês respondem, vocês podem usar e abusar aqui do nosso programa. Hoje, falando em direito de família e sucessões, eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Solange Guinteiro. Tudo bem, doutora? Tudo bem, como é que vamos? Tudo bem? Um abraço carinhoso aos nossos telespectadores. Faz tempo, né? Faz tempo, né? Bah! Eu peguei uma gripe daquelas, né? E até não tenho chegado muito perto da doutora Solange aqui, porque para evitar as coisas, o contágio, né? Doutora Solange, eu tenho aqui várias e várias perguntas e eu vou começar a fazer para que a senhora responda aos nossos telespectadores. A primeira pergunta é de uma anônima. Ela diz o seguinte, minha filha tem um bebê de cinco meses, teve depressão pós-parto e começou com o tratamento. É também bipolar. Ela mora com o marido bem longe de onde moro e demora muito para ver a criança. Temo pelo meu neto, pois ela cuida do bebê, mas às vezes não toma direito os remédios. Quais os direitos de uma criança em um caso desses, doutora Solange? No Lá, a nossa anônima aí, né? Existe o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Relativamente à lei que protege a criança, existe um princípio muito importante, que é o maior interesse da criança. Então, se a sua filha não tem condições de cuidar do bebê, né? Parece que tem cinco meses, seria interessante a senhora ter um diálogo com o pai, já que mora longe, para que as coisas não aconteçam e depois ela se arrependa. Até para ver se ela realmente está fazendo tratamento. Porque só para ter uma ideia, é tão importante o ECA e o princípio, esse que eu acabei de referir que é o melhor interesse da criança, que todos são responsáveis, inclusive o pai, os avós, todos os familiares. Então, eu vou sugerir para a senhora fazer uma reunião, referir, ver como é que está o estado de saúde dela, para ver se ela tem condições de criar e educar a filha ou o filho, né? Não sabemos quem, se é gurizinho ou guriazinha. Mas é muito importante e é um grande risco deixar da forma que a senhora nos colocou. Porque se de repente acontecer algo, aí depois é tarde. Então, procure os familiares aí e faça essa reunião familiar, como a gente diz, para que não aconteça nada de ruim para um bebê. A próxima pergunta é da dona Vivian, ela mora aqui em Porto Alegre. Testamento feito no cartório com testemunha tem valor? A pessoa que fez o testamento não tem dependentes e sua vontade é de deixar tudo para um só familiar. Não foi feito com advogado, sem avaliações dos bens. E daí, doutora Solange? Olha, eu sempre digo e gosto sempre de repetir para que as pessoas, no futuro, não tenham problema. Então, um testamento, se tem ascendente, que são os pais ou descendentes, só pode ter a parte disponível, 50%. Mas, como ela nos disse aí que eles não têm dependentes, pode sim deixar para qualquer pessoa, não precisa só ser familiar. Se foi feito no cartório, significa que é um testamento público. e lá tem as condições, os requisitos. E não precisa ser feito por advogado, ou seja, o testamento público é feito no cartório e quem realiza o tabelião. E aí, com duas testemunhas para ver a cidade. Por quê? O que é o testamento? É a disposição de última vontade. Se quiser deixar tudo para a doutora Solange ou para o Machado, sem problema nenhum. Desde que a parte disponível esteja dentro do que ele pode dispor. Disponível pode expor, mas aí é uma cacofonia, né? Mas não tem como dizer diferente. E assim, testamento específico seria, olha, esta casa da praia em Xangrilá vou deixar para fulano. Esse é específico. Mas não precisa ser só uma pessoa, pode deixar os bens todos que eles têm para aquela pessoa. Sendo no caso da doutora Solange, você tem que ter muito dinheiro aí para poder deixar para elas, né? Tá certo. Bom, vamos lá então para a dona Maria, que mora na cidade de Eldorado do Sul. Moro com um rapaz há seis anos e ele não quer casar e nem fazer união estável. Ele sempre fala que se ele falecer, eu não tenho direito de receber a pensão de viúva. É verdade? Ele trabalhar há 30 anos, ele trabalha há 30 anos na mesma empresa. E daí, doutora Solange? Olha, de acordo com os fatos que a senhora coloca para nós no questionamento, não é verdade, como a senhora pergunta. Se tem uma união estável, se tem um casamento e ele não queira fazer uma escritura pública de união estável e ele também não queira casar, você casar no registro civil, ter a certidão, a senhora pode buscar de outros meios. Se ele vier ao óbito, se falecer, a senhora pode postular perante o INSS uma pensão previdenciária é assim, não sei a sua idade, não sei quanto tempo eles estão, seis anos. Então, para requerer a pensão previdenciária, tem alguns requisitos. Mas a senhora tem, sim, direito se ele vier ao óbito. Claro que aí vai ser no INSS, eles pedem três documentos para ver se eles conseguem comprovar ou não a união estável, que no caso aí é uma união estável e bastante tempo. E é só uma... demora um pouquinho mais, como eu digo, mas vai buscar, sim, se o INSS não aceitar, ele tem os requisitos dele administrativo para aceitar ou não o seu pedido de pensão previdenciária por óbito. Se ele não aceitar, a senhora entra na via judicial e aí comprova a união estável, pública e notória, ela tem que ser, para que o direito dê a tutela jurisdicional. Tem a pergunta aqui de uma anônima e ela diz o seguinte. Minha mãe nunca se divorciou do meu pai, que faleceu agora. Tinha apenas separação judicial. Fiquei sabendo agora que ela é considerada viúva perante a lei, pois nunca houve o divórcio. Ela pode ser considerada herdeira do meu pai, que mantinha uma união estável com outra pessoa? Isso parece uma história lá do interior do Estado, mas no caso, vou lhe fazer uma pergunta aqui. Ela pode ser considerada viúva? Não, porque ela, que antes do divórcio, nós tínhamos a separação judicial. Veja, ela coloca aí separação judicial, ok? Então, significa que eles já eram separados, já houve a ruptura da vida em comum. Então, tem lá perante o Poder Judiciário, foi feita a separação judicial, né? O judicial já nos leva ao judiciário. Aí, se porventura ela já fez isso, ela não tem direito, porque a ruptura já houve e a partilha de bens também. Mas, se porventura, aí vem a lei, né, que nos diz no Código Civil, para que ela seja sucessora dele, não pode estar separado por mais de dois anos, aí nem divorciado, porque tem que provar que continua, se não, não tem. Então, se houve a ruptura da vida em comum, houve a separação por mais de dois anos, aí ela também não terá direito. E o fato dele ter uma união instável com outra pessoa, isso aí implica alguma coisa ou não? Não, implica que a ruptura do casamento dela se deu e começou com outra. Claro, agora tem uma decisão recente aí do STJ, né? Se as duas tiverem o mesmo, podemos ter uma união estável com o comitante, eles até entendem, mas depende dos fatos, né, pessoal? Não pode um conhecer do outro, certo? Só estou dando assim uma geral, que é uma outra oportunidade, a gente até explica um pouco mais. Tá bem. A dona Marise, ela diz o seguinte, Tenho uma união estável com registro em cartório com o meu companheiro há 20 anos. A relação não está mais funcionando e queremos nos separar. O que precisamos fazer para que tudo seja feito legalmente e que não tenhamos problema no futuro? Pergunta a dona Marise. Olha, ela não refere-se que tem filhos, né? Não. Não, isso. Então, a senhora tem dois viés, como eu digo, né? A senhora pode dissolver, que é assim que se chama, união estável. Se fosse casada, eu queria divórcio. União estável tem que se dissolver. Dissolver a união estável, a senhora pode fazer extrajudicial ou judicial. Então, extrajudicial para ser realizado tem que ser de comum acordo, ou seja, tem que ser amigável, tem que ser consensual. Eles podem, sim, aí requerer, perante um cartório, um tabelionato, e lá, olha, a gente quer dissolver a sociedade e queremos fazer a ruptura da vida em comum. Perfeito. Se de repente, não, se tem bens, na hora da partilha, tem que ser tudo de uma forma amigável. Se de repente, na hora da partilha, não, não, o carro fica para mim, não, não, o terreno fica para ti, não quero, eu quero as duas coisas, aí, sim, tem que ser pela via judicial. Também, vou aproveitar aqui, trazer isso que eu acho que é importante, tem a mediação. Pode buscar, perante a mediação, também realizar um acordo, perante o SEJUSC, pré-judicial e judicialmente também. Então, tem N maneiras aí de buscar a realização da dissolução, já que eles estão de acordo. Desculpe, eu fico, não tomo tanto remédio, que eu acabei esquecendo hoje de tomar o xarope. Mas, a gente vai fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem breve mesmo, é só o tempo da senhora tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. Estou conversando aqui com a doutora Solange Guinteiro, que também é professora universitária. E ela, por isso que ela tem todos esses conhecimentos aqui da questão do direito de família e sucessões. A pergunta agora é de uma anônima. Meu marido simplesmente saiu de casa há dois anos. Não tivemos mais contato. Ao fazer isso, ele acabou perdendo o direito aos nossos bens. Ela pergunta, ele acabou perdendo o direito aos nossos bens? O que devo fazer, diz a anônima? Bom, isso era do passado. Abandonar o lar também não existe mais. São características que ficam no passado. E as pessoas, claro, o direito tem uma evolução muito grande, principalmente nessa área, direito das famílias. É uma evolução. Então, antigamente, na época lá, antigamente, até para fazer um divisor de águas aí, diziam, olha, se abandonar o lar, perde os seus direitos. Até hoje, às vezes, me perguntam isso. Mas não perde, não. Só para hoje, não. Não significa que o abandono do lar, olha só, perca o direito em relação à divisão de bens, direitos seus. Só que, aí é que vem agora, se porventura a senhora estiver morando, que aí, de uma forma, como é que a gente diz, de uma forma, é um paradigma que eu vou fazer agora. Se porventura, a senhora, ele foi embora, a senhora caracterizar o abandono, certo? Não é que ele perca o direito, a senhora terá outro direito. Usa o capião familiar. Porque é bem novo, não é tão novo, mas é importante saberem, se vai embora, caracteriza o abandono, e a pessoa fica ali, pagando as despesas do imóvel, mantendo o imóvel, esse imóvel tiver até 250 metros quadrados, nunca ninguém chegar até ali. E ele, por exemplo, o ex-marido, o ex-companheiro, diz, olha, eu quero a minha parte, olha, eu entrei com uma ação, olha, eu quero prestação de contas, está usando com exclusividade por aí a fora. Ou seja, ele nunca fez qualquer tipo de impugnação, a senhora pode requerer o uscapião familiar. E, às vezes, a gente alerta isso, que, às vezes, acontece. Também pode acontecer lá, nos casos de inventário, aquele herdeiro fica morando, morando, pagando todas as expostas. Ligar, deixa lá ele quietinho. Então, seria interessante saber se ele nunca incomodou, se ele nunca postulou nada para a senhora e deixa as coisas acontecerem. Não é porque ele abandonou o lar que ele vai perder os seus direitos. Lembre disso. A senhora que passa a adquirir outros direitos em relação a estar ali, caracterizar o abandono e por aí a fora. Veja um, né? Eu acho que o correto é isso. Como o direito, ele pode não te dar aqui, mas ele te dá de uma outra forma. Eu sou do tempo ainda em que mulher separada era disquitada. Disquitada, isso mesmo. Disquitada. E eu sou do tempo da advogada que fiz disquite. Nós somos do páreo, né? A baixada está certa. Pois é. A dona Rana, não é a minha, mas ela pergunta aqui, meu pai nunca me procurou, praticamente não conheço. Minha mãe tem um relacionamento de anos e foi o meu padrasto quem me criou. Posso te dar o nome do meu pai, da minha cedidão de nascimento e colocar o nome do meu padrasto? Pergunta a dona Ana. Pode, ela pode fazer isso. Claro que não é tão simples. A senhora vai ter que ter uma autorização judicial. Então vá perante o poder judiciário, caracterize esse abandono, nem conhecer o seu pai, nem sabe quem ele é e pode sim fazer postular que retire o nome, o sobrenome, o patronímico, como a gente diz no direito e realize aí. Depois, até nesta autorização judicial, o juiz vai permitir sim. Isso com qualquer idade? Sim. É, pode fazer, a pessoa ficou moça, não quer mais usar o nome do pai. É nesse momento que sim. Por quê? Porque o nosso sobrenome, quando a gente tem, traz, realiza no direito a nossa personalidade. Sim. Então, quando eles atingem a maioridade, sem problema nenhum. Ali é que eles não querem ter o sobrenome do pai. Já fiz isso através de via judicial, bem antes até. O pai nunca contribuiu com nada, sumiu, a mãe criou e educou sozinha, ela não queria. E aí pode sim, mas sempre através de uma ordem judicial. Claro, lá vai dizer para o juiz quais os motivos e pode sim requerer que seja feito isso. Tira o nome do pai e pode colocar o nome do padrão. Aí é uma outra oportunidade, não é concomitante assim, mas pode sim. Hoje, com a nossa mudança, né, na lei e registro civil, em 2021, grandes mudanças, inclusive, podemos até trocar o nome e tal. Claro, tem todos uns requisitos ali, agora só lendo na lei para lembrar de uma forma correta. Mas pode sim, há possibilidade, é isso que a gente coloca para vocês. A dona Clarice, ela quer fazer um testamento, deixando o pouco que tenho para dois irmãos. Acredito e torço por isso que eu tenha muito tempo por aqui. Isso quer dizer que eu posso ainda adquirir mais alguma coisa. Por exemplo, o testamento pode ser genérico ou tem de especificar todos os bens que quero deixar para os meus irmãos. Precisa ser genérico ou tem de especificar? Não, aí que está, né, como eu acabei de dizer um pouquinho antes, o testamento, ele é uma disposição de última vontade da pessoa. e ela até colocou bem, parabéns aí na colocação. A senhora vai adquirindo bem e a senhora faça genérico, porque aí não precisa, olha, essa casa fica para fulano e essa outra casa, o apartamento fica para ciclano. Então, não precisa, faz genérico se a senhora for adquirir bens. Claro, não pode ter ascendentes nem descendentes, parece que ela não tem. Isso é importante e também se tiver uma idade avançada, a advogada aqui já vai dar uma dica, já leva um atestado da saúde mental para ninguém depois vir a impugnar o testamento. Porque se perguntarem, faz da melhor maneira possível, eu faço sempre desta forma. Se tiver idade avançada, vai lá, diz que está bem, saúde mental e pode realizar o testamento. A dona Clarice diz assim que acredito que eu tenha muito tempo por aqui. Nós também acreditamos, dona Clarice, tomara que a senhora fique aqui anos e anos. Não sei se os seus irmãos vão querer isso, mas nós queremos que a senhora fique por aqui muito tempo. E os irmãos até fazendo um aditamento nem precisam saber, só quem tem que saber são as testemunhas de que existe um testamento. O que a senhora considera de idade avançada, doutora Solange? Eu sempre digo assim, pode ser que está errada. Eu, idade avançada, a gente disse que é mais dos 80. Isso a gente vê até nos locais que a gente vai. Porque no Estatuto de Idoso, é idoso a partir de 60. Estão querendo mudar isso até agora. E eu me sinto idosa com os meus direitos. Está bem. Eu, então, tenho muito mais direitos. Está certo. bom, a pergunta agora é de um anônimo. Somos herdeiros de um apartamento no interior. Acontece que um dos herdeiros mora no imóvel e não quer deixar o local. Podemos colocar o aluguel, cobrar o aluguel dele? O que devemos fazer? Pergunta esse anônimo. Podemos, né? Ele disse que se podemos cobrar o aluguel dele, sim, porque todos têm direito. Se é um apartamento, são três irmãos, por exemplo, é um terço para cada um. Se ele está usando com exclusividade, só não esqueçam de que tem condomínio e PTU tem que verificar se ele está pagando. E o que vocês podem fazer é, sim, tirar as despesas e cobrar o valor da locação, do valor do aluguel, porque ele está usando com exclusividade. ou, se vocês entenderem que não, podem fazer, liberar isso, mas que ele assuma a responsabilidade de pagar o condomínio e o PTU. Sim, porque senão fica muito fácil, né? Sim. A pessoa fica morando lá, não paga nada e daí? Isso às vezes acontece muito, sabe, Machado? Quem está no apartamento, quem está no imóvel, mas ele também está resguardando, é uma das coisas importantes. Mas como é um apartamento, tem despesas e essas despesas têm que ser pagas. E essas despesas não é só aluguel, tem que dividir em três também. Às vezes as pessoas esquecem isso. Ah, pois é. Se você está assumindo, porque se você está fazendo inventário, de repente, está devendo condomínio e PTU e esses acessórios aí do apartamento, ele prevê uma execução. Então, é bem importante isso. A última pergunta que eu tenho aqui, doutora Solange, é da dona Catarina. Estou me separando de meu marido e ele está dizendo que eu terei de sair do nosso apartamento que foi comprado durante o casamento. Ele diz que pagou mais do que eu e que, por isso, o imóvel é dele. Nós temos três filhos, menores, e estou muito assustada, porque não sei para onde ir. Ela tem que sair do apartamento, doutora? Não. Olha que a minha não foi forte aqui. Foi forte. Não, não tem que sair do apartamento, não. A gente vai colocar assim para entenderem. Se vocês compraram o apartamento, a senhora tem o 10% e ele deu 90%, os direitos são iguais. É meio a meio. Não importa qual o valor. Só para ter uma ideia, não precisa nem ter contribuído. Estar na união estável, adquiriram bens e é isso que será partilhado. Então, 50% é seu, 50% é dele. Enquanto não for dissolvida, ela é casada ou é a união estável? União estável. É, é a união estável. Enquanto não for dissolvida a união estável, ele não terá direito, ela está com... Fica... Diz assim, estou me separando do meu marido e ele está dizendo que eu teria de sair do nosso apartamento. Até pode ser casada. Então, quando não for realizado o divórcio, porque tem diferença, está dizendo assim, divórcio casado e dissolver união estável. É a mesma coisa, se equiparam no direito. Então, ela, enquanto estiver com um processo judicial de divórcio, não tem que sair, não. Não tem que sair mesmo. Então, consulte um advogado, consulte a defensoria pública, assistência jurídica e tenha os seus direitos. Por quê? Ela pode, inclusive, só no final é que ela vai ter que, aí sim, na partilha, 50% para cada um, 50% para cada um. Aí vai ter que partilhar o bem. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Lembrando a vocês que hoje nós tratamos de direito de família e sucessões e eu tive o prazer de convidar, de convocar aqui, de participar aqui do programa da doutora Solange Guinteiro, que também é professor universitário. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá.